Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais uma novidade aqui do mundo do Free Fire Nesse segundo vídeo de hoje, 16 de novembro, né mano? Então tá aí, chegou o dia 16, o grande dia esperado aí E galera, tenho várias noticiazinhas bacanas aqui pra vocês A princípio, é hora de você coletar os seus tokens lá, sua faca de ouro, faca dourada Pra você tá trocando aí pela skin do Alok Eu já fiz a minha coleta todinha e a gente vai tá trocando aqui na hora e eu vou tá mostrando pra vocês E também tem esse banner aqui, que não saiu no outro vídeo Que ele atualizou agora, às 4 horas da manhã, né? E eu acordei agora, agora que eu fiz aqui o vídeo Então, o que aconteceu? A Garena liberou pra gente Deixa eu baixar aqui um pouco essa musiquinha aqui A Garena liberou pra gente essas 4 skins temporárias por 3 dias, né? Foram 3 dias primeiros da AN94 e da 1014, eu acho que é essa aqui, tá? E depois mais 3 dias da UMP e da Grosa E agora você vai poder escolher entre uma dessas 4 armas aqui Você vai escolher uma definitiva, totalmente de gratuita, só fazendo login hoje, beleza? E também o modo especial faca voadora Que vai tá, daqui a pouco vai tá no ar No momento dessa gravação ainda não tava aqui disponível Não sei se talvez agora vai tá, porque eu desloguei e loguei, tá? A chance de obter o panda, tá? O pet panda E também jogando partidas no modo contra squad Você tem a chance de conseguir aí o cartão dobro ponto E também o cartão de proteção de pontos E hoje é a troca, né? Da faca dourada, faca voadora dourada Pela skin Eu já consegui todas, que eu preciso São 21 facas douradas que você precisa Além, é claro, das branquinhas 50, se eu não me engano, dessas de prata, tá? As de bronze, aí eu ainda não achei ainda Onde vai trocar Ainda não apareceu onde trocar Mas já tá dropando também As de bronze você pega no loot da pessoa Quando ela morre Quando você mata alguém Você pega lá, beleza? Vamos fechar aqui os banners E vamos lá pra troca, cara Vamos mostrar aqui pra vocês aqui a troca Eu já peguei aqui, ó Primeiro eu vou aqui no cofre E vou mostrar pra vocês as facas que eu já coletei, tá? Ó, eu coletei na partida casual Tá? Usando o mapa de bermuda mesmo Tá? Então a gente vai aqui em outros Deixa eu mostrar aqui pra vocês Se vai tá aqui elas Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Eu tenho 22 facas Oh my god Pera aí, moço Deixa eu recusar aqui, ó Eu tenho 22 facas voadoras de ouro Eu tenho 260 facas de prata E 50 facas de bronze Beleza? Então eu só preciso de 21 dessa E 50, se não me engano, dessa aqui Pra fazer a troca lá E é isso que a gente vai fazer agora Deixa eu voltar aqui Vamos aqui no World Series Vamos aqui, ó É hora das trocas da faca, ó Porque são 5 facas aqui, tá? 2 pro chinelo 4 pro boné 4 pra bermuda E 6 pro peitoral, né? Isso aqui pra você pegar a skin Todinha aqui, primeira do Alok Fora as facas brancas, né? As facas prata Então vamos lá Então vamos lá Vamos pegar a primeira caixa de loot Oh, que bacana, hein? Já peguei a caixa de loot Beleza? Já equipei Agora o chinelinho Equipar também Beleza? Agora o bonézinho Confirmando Equipado A bermuda A bermuda Alok Verão Bermuda Equipado E o peitoral Agora Confirmado E equipado Maluco Pronto Tudo concluído Troca concluída Tudo concluído Então é capaz Que depois Não apareça mais Ele aqui pra mim Quando eu entrar novamente Vamos ver aqui Como é que ficou Como é que tá De aqui Deixa eu voltar aqui Ah, pra você Coletar as outras Porque o meu não tem mais aqui A granada também Você pode coletar hoje Olha aí, cara Ficou da hora, hein? Haha O negão ficou bonito, hein? Deixa eu tirar Essa máscara dele aqui Vou pôr o paninho Só assim Me amarro Nesse paninho Na boca Eu acho muito top Mas eu vou deixar ele sem Vamos pôr só o óculos Aqui pra ele ficar Bem estiloso Na praia Aí, velho Que da hora, hein? Ó Esse aqui é o peitoral Aí com esse peitoral aí Agora eu passo a ter Três peitorais, mano Tinha esse aqui, ó Que também tem um cordãozinho Só que esse ali Não tem a A tatuagem, ó É o mesmo cordão Só que sem a tatuagem Tá ligado? Aqui, ó Um cordãozinho assim E aqui também tem ele, ó Só que não tem a tatuagem E também é bem parecido Com o outro Vamos ver aquele outro Da praia Tinha um outro Que era da praia também Que foi dado De graça lá no evento Cadê ele? Cadê ele? Entra aí Não, não é esse ali, não Cadê? Esse aqui, ó Também tem o mesmo pingente, ó Tá vendo? Só muda a tatuagem, mano Bacana, né? Deixa eu voltar aqui Volta, volta aqui no começo Cadê ele? Aqui Pronto Beleza A bermuda É essa aqui, ó Que é bem parecida Com aquela azul Só que a azul Eu não tenho Tá? Deixa eu ver aqui Realmente eu não tenho Só tenho essa daqui De futebol Mas não é a mesma coisa Ah, essa aqui Essa aqui é parecida Só muda a estampa Ó Deixa eu ver aí Só mudou a estampa, né? Deixa eu voltar aqui Colocar ela de volta Aí Ó Que é o kit todo, né? Rapidamente E o chinelinho Com esse aqui Agora eu posso ter Três chinelos, velho Ó Tenho esse chinelo aí Tenho esse Que é o azulzinho Aí tenho Esse aqui E agora Esse aqui, mano Da hora, né? E o tênis Eu tenho esses dois Belezura, cara Então é isso aí, galera Não perca E vai lá E troca já o seu Tá? Agora eu vou fazer Uma partida Uma partida Vamos ver Ainda não tem aqui Vamos fazer o contra squad Rapidão Só pra gente ver Se vai dropar É... O cartão de dobro ponto, né? Que diz que dobra Dó Dó Diz que ele aparece No final da partida Pera aí, cara Eu tenho um bagulho Pra me tirar aqui, ó Caraca Completei mais uma aqui, ó Vou pegar aqui Vou reivindicar logo Já vou abrir Vai que vem um cubo, hein? Cubo, cubo Skin de gato, velho Ah, sacanagem Bora lá Contra squad Não, mano Vou fazer o seguinte Eu vou deixar o contra squad Pra eu fazer lá No meu canal secundário, tá? O link tá aí na descrição Você vai lá nele Que é um canal de gameplay E de... É gameplay que eu faço, entendeu? E stream Eu fico streamando lá De vez em quando Assim, à tarde Eu entro lá e faço lá Então você corre lá Se inscreve lá Ativa as notificações Vai no meu canal da Animo também Se inscreve lá também Pra seguir a gente, beleza? Então é isso aí, galera É só pra... O vídeo é só pra mostrar isso aí, mano E... E é isso aí, né, velho Infelizmente Pra gente ver Pouca coisa aqui, né? Essa skin aqui Aí tem esse Tem esse aqui Pra gente atirar nos bichinhos Isso aqui, mano Tá aleatório, tá? Não tem lugar específico no mapa Ele tá alternando Em todas as partidas que eu fui Eles alteraram de lugar E não ficaram em um só lugar, tá? Então não dá nem de fazer nada Falando sobre Onde que vai estar e tal E o bolão, galera O bolão também Eu não esqueço de entrar aqui, ó E vir aqui em missão E fazer as missões de vocês As minhas eu já fiz Eu tô 465, tá? Agora eu vou esperar as apostas lá Pra ver se eu consigo Ganhar essa skin aqui Que eu ainda não consegui Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui E aí E aí E aí E aí